Eita! Ô cara! Relaxa aí! Eu acho que eu vou empurrar ele pra água. Nossa! Me deu uma cabeçada. Maluco, velho! Do nada! Tá agressivo já. Mas ele tomou uma mordida ali no rabo que dá pra ver que ficou bem ferido. E olha só, bem ali na frente, tem dois dendo caçando. Opa! Tá chegando aqui um predador. Ó! Aí mordi ele, beleza? Beleza, vamos pra água. Calma aí. Aí, pronto. O bom é que a gente tem vantagem aqui, ó. Aí, toma uma mordida. Se afastou já. Ó! Qual é? Nossa! Chegou aqui! Veio pulando. Opa, opa, opa! Volta pra água. Beleza. Ó, tá indo morder lá. Pegou! Ele tentou dar um ataque de oportunidade aqui enquanto... Neta, vamos me atacando? Eu vou me afastar agora um pouco, peraí. Minha volta, minha volta. Acabei de chegar aqui do outro lado. Vou descansar um pouquinho agora. Eu só tenho que ficar atento porque tem um Deinoqueiros ali na frente. Talvez ele queira me atacar porque eles são meio agressivos. Estão enxergando ali? Dá pra ver aquela pretuberância nas costas? Eu acho que é um Deinoqueiros mesmo. Tá, eu tô bem tranquilo aqui agora, recuperando. Depois de uma batalha épica, ao qual um sarco apareceu do nada. E olha só, vou passar aqui perto. Na verdade, eu acho que não é um Deinoqueiros, não. É um Edmond Tossauro. Aqui, ó. Tá deitado. Nói, é bem grande até. Passar bem do lado aqui, ó. Olha, tem sorte que eu não tô com fome, senão até tacaria. Tem um Camp Tossauro atravessando ali, ó. E aqui do lado eu acabei de enxergar dois Espinossauros. Lá eles, ó. É uma família, pelo que eu tô vendo. E aqui na frente tem um Coritossauro tomando água. Vamos chegar bem pertinho, já embaixo, né. Opa. Passei aqui do lado. Beleza. Será que... Ah, ele já saiu, galera. Senão eu ia atacar. Ó, dois Uta. Se liga, se liga, se liga. Nem viram. Toma. Mordi. Nossa, o cara saltou. Tentei dar um ataque da oportunidade aqui, mas não rolou. Ó, dá uma rabada. Toma. Mais uma. Ó, mordi. Toma. Aí, ó. Acho que vai cair, galera. Caraca, tomou tudo. Ih, vem aqui, fiquei, fiquei... Aí, escapou. Ah, mas acertei agora. Toma, mais uma rabada. Pegou. Ah, quase, galera. Quase. Aí, ó. Tomou a rabada. A gente tá indo bem até. Vou girar aqui, ó. Ele tá tentando tomar água ali, mas eu não tô deixando. Toma. Ele tá brincando com nós. Agora tomou. Qual é, cara? Só quero ter pegado, dar uma mordidinha. Tô começando a ficar com fome agora, então... Vai ser bem bom, ó. Aí, ó. Acertei. Mais uma. Aí, pegou. Caraca. Não, não. Qual é, Deino? Não. Nossa, maluco. Nossa, velho. Vou pra água, vou pra água. Nossa. Tá vindo todo mundo aqui agora. Aí, escapei. Beleza. Vamos pra baixo da água. O problema é que se é aquele Deino querer me pegar. Tá, vou me afastar aqui. Nossa, cara. Quase que eu não consegui sobreviver. Mas conseguimos escapar aqui com vida. Foi tenso porque acabou chegando alguns outros predadores. Provavelmente donos daquele território. Mas eu consegui escapar aqui com vida. Perfeito. Ainda tô ferido, mas... Pelo menos não corro risco agora. Cheguei aqui do outro lado. Eles tão lá lutando. Caraca, tá tendo mó batalha, velho. É, infelizmente eu acabei não conseguindo caçar aqueles utas, mas... Não tem problema. Vou deitar aqui agora porque... Estamos muito danificados. Tem nada aqui em volta? Não. Infelizmente a nossa vida de espinossauro aqui tá bem difícil. A gente já tentou caçar algumas coisas. Infelizmente acabavam chegando outras coisas e atrapalhando a gente. Mas pelo menos a gente tá bem. Agora recuperando, né? E também temos algumas habilidades extras. E já tô vendo um sarco ali. E eu acho que ele tá indo pra cima de alguma coisa. Junto com outro sarco até. Caraca, território das batalhas. E ó, tem um tiranossauro rex ali. Tô com a boca aberta. Mandar amizade pra ele. Aí, ó. Será que ele vai vir querer me pegar? Não, passou reto. Mas eu acho que ele tava pensando. E aqui tem um daspleto. E aí, daspleto? Tá, esse aí eu poderia caçar. Ele tá olhando... Ah, peraí, peraí, peraí. Não, agora ele saiu. É, eu ia tentar pegar ele. Mas deixa. Nossa, do nada surgiu aqui. Ei, que isso? Do nada veio um piquinonemo. Toma. Vai tomar mordida, cara. Ah, tá parado? O cara... Ah! Saiu pra lá. Beleza. Ah, ele achou que ia conseguir tancar tranquilamente a gente. Ó, tá vindo. Toma. Peguei. Ah, galera, quase. Beleza, vamos deixar ele correr. Ele tá bem ferido. Não, ele tá vindo. Olha, ele vindo na nossa direção. Ó a rabada. Toma. Ha, ha. Nossa, maluco, sumiu aqui. Rapitaram nossa carcaça. Infelizmente vai ser difícil se alimentar aqui. Mas eu vou tomar uma água. Será que dá? Dá. Beleza. A água a gente consegue. Vamos se hidratar porque... Vocês sabem, né? Beba água. A noite já está chegando agora. Infelizmente a gente não conseguiu pegar aquele piquinonemo. Mas tá chegando alguma coisa lá, ó. Ih, rapaz. Vamos ter que lutar. Ih, ele tá vindo aqui, ó. Galera, eu acho que a gente vai ter que enfrentar ele. Ó, 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 ó. Toma. Ah, ele tá fugindo. Ih, rapaz. Escapou de mim. Qual é, garoto? Ó. Toma. Ele tá tentando me dar aquela... Nossa, ele tentou me dar aquela mordida. Ou ele só gritou? Não, ele só gritou, eu acho. O que ele tá tentando fazer, velho? Ah, agora ele mordeu. Toma. Tá dando rabada. Tô colado atrás dele. Tentou me acertar. Qual é, cara? Toma isso. Nossa, ele é forte, velho. Ele tá tentando me morder, mas... Eu vou ficar colado atrás dele. Tá, rabada, tudo bem. A gente pode tomar, né? É, eu fiquei cansado agora. Vamos dar ameaça. Vai sair correndo aí, Giga? Ó. Aí, ele deitou ali, ó. Tem sorte que eu não posso... Vai se levantar. Tem sorte que eu tô meio lento. Aí, toma. Aí, ó. Vou eliminar. Eliminei! Aê! Mas, infelizmente, a carcaça sumiu já, novamente. Bom, vou deitar agora e me recuperar, né? Porque acabou ficando tenso essa batalha. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui! Vou ficando por aqui. Valeu!